Mítica, desejada, clássica, tradicional, todos esses adjetivos são ligados a uma bolsa específica, a Kelly, a bolsa Hermes que hoje eu vou desvendar para vocês. Bora descomplicar? Yogi, está na hora de você trabalhar, cara. Toca o sininho aí. E essa foi a colaboração especial do Yogi para lembrar você de ativar o seu sininho também. Você já é inscrito no canal? Aproveita, se inscreve, já vai deixando o seu like, porque esse vídeo promete. Então vamos lá. Gente, muito importante, vou descomplicar e vou falar para vocês a história da bolsa Kelly. Isso não significa que eu estou aqui dando minha opinião pessoal. Aliás, como sempre, a minha ideia é contar para vocês a história de um produto, de uma marca, de um estilista ligados à moda. Até porque tem muito canal que já dá opinião pessoal, né? Não é o caso aqui. A inspiração nasce da Oacurua, a primeira bolsa da Hermes. Aquela que tem aquela correia, aquele cinto no alto. O, a correia. Tá bom. Ela vai ser a inspiração de todas, como a gente comentou no vídeo da história da Hermes. Você ainda não viu? Aproveita e já deixa selecionado para você assistir depois dessa. Porque a Hermes tem várias outras bolsas e uma história maravilhosa. A Oacurua servia para levar botas e também a cela dos cavaleiros. E foi em 1935 que Robert de Mar, genro de Emile de Mar, vai, de Emile Morrissa, vai justamente criar uma versão nova dessa bolsa. Ele vai diminuir o tamanho, vai estreitar a largura, descer um pouquinho, aplicar uma... Aqui uma aba para fechar e vai chamar essa bolsa de Sac à Depeche. O que significa isso? Bolsa para despesas. Aquela bolsa de toda hora para você usar durante o dia, que você pega e já vai, já resolve tudo em qualquer horário. Ou seja, uma bolsa ultra necessária para todas as mulheres. Uma coisa funcional. Uma bolsa que poderia ser levada à mão e de forma rápida. Cinco anos mais tarde, a Sac à Depeche recebe sua primeira revisão. Ela vai ficar mais estreita um pouco, ela vai assumir um formato mais de trapézio e vai ganhar uma alça tiracola. Ah, e lembrei! Sabe o que ela recebe? O tão famoso cadeado. Que até hoje é o que marca bastante essa bolsa. Virou até relógio, o relógio Kelly, lançado nos anos 70. Tudo ia muito bem, era uma bolsa, como uma bolsa da casa. Até que Alfred Hitchcock, aquele dos pássaros, vai e sugere à figurinista do filme To Catch a Thief, que em português saiu como ladrão de casaca, com a Grace Kelly. Ele sugere à figurinista que ela fosse à loja Hermès e escolhesse alguns produtos para que a atriz do filme, Grace Kelly, usasse. E assim foi feito, a figurinista escolhe a bolsa, Sac à Depeche, e a Grace Kelly se namora pela bolsa. E aquela coisa, né, eu acho que a gente vê, né, a pessoa vai trabalhar, leva a bolsa. Ai, eu adorei! Posso ficar pra mim? Ficou com a bolsa. Ficou com a bolsa e passou a usar a bolsa sempre. A Grace Kelly foi vista N vezes com a tal da bolsa. Realmente ela gostou muito. Comprou outras e sempre estava com essa bolsa pra cima e pra baixo. Até que, em 1956, já casada com o príncipe Ranier de Mônaco, já princesa de Mônaco, a princesa Grace Kelly desce do avião e, para esconder sua barriguinha oficiosa, que ainda não tinha sido anunciada oficialmente que ela estava grávida, ela põe a bolsa na frente da barriga, no intuito justamente de esconder sua gravidez. Acompanhada com o marido. Aqui, a gente vai colocar uma foto melhor, mas aqui a gente já vê só a mãozinha dele, né, acompanhando ela. Pronto. Algum paparazzo viu que ela estava naquela despistada, né? E virou, a foto correu o mundo, virou capa da revista Life e todo mundo, todas as mulheres, saíram numa corrida frenética atrás da bolsa da princesa. E aí começou, chegava na loja, nem sabia, tinha muita gente que não conhecia a bolsa. Afinal, não eram tempos de internet, né, gente? Aí, pegou e falou assim, Ah, eu quero a bolsa. Que bolsa? Ah, a bolsa igual da princesa Grace Kelly. Ah, eu quero a bolsa Grace Kelly, eu quero a bolsa Kelly. E assim ficou conhecida como Bolsa Kelly. Mas, somente em 1977, que a Hermes vai assumir oficialmente que o nome da bolsa era, passou a ser Kelly. A bolsa foi rebatizada como Bolsa Kelly, Sac Kelly, Kelly. Porque, evidentemente, tiveram de fazer uma série de acordos com a família, para poder usar o nome. Então, por isso também, mais uma razão para ter levado tanto tempo até que esse nome se oficializasse assim. Desde então, desde que a princesa usou, na realidade, a bolsa é considerada a bolsa clássica da Maison Hermes. E assim nasceu a lenda. A bolsa, essa famosa que eu mostrei para vocês na fotografia, que foi a bolsa Kelly mesmo, como pertencente à princesa Grace Kelly, ela se encontra como parte do acervo do Museu Victoria and Albert Museum, de Londres. E pode ser vista na ala da moda. Vamos conhecer a bolsa Kelly? Vamos lá. A bolsa Kelly é caracterizada por uma alça no alto. Vou pegar essa daqui para a gente seguir. Uma alça no lado, no alto. Uma outra alça tira-cola, que é presa justamente nessas, nas argolas aqui, na ferragem dessa alça rígida. Uma base com quatro pinos em metal. Uma aba que fecha com a correia, ou esse cinto, como eu gosto de falar, e aí que vem com um cadeado. Ok? Dessa forma, a gente só pode carregar a bolsa se ela estiver fechada. Isso é um ponto super importante. Porque às vezes a pessoa não pensa, né? Tem gente que gosta só de pegar a bolsa e sair carregando. A Kelly não é dessas. Você tem que fechar a bolsa para que você consiga carregar. Porque a alça fica justamente na dobrinha dessa aba onde está o fecho. Ok? Em termos de fabricação, todas as Kelly são fabricadas na França por um único artesão. Ela leva entre 20 a 25 horas para ser fabricada. Ela é feita em couro. Algumas versões mais recentes trouxeram em outros materiais, como a palha rígida, aquela de vime, e também uma combinação couro e lona. Mas ela é, por excelência, em couro. Couro de vitelo. Ou couros exóticos, como avestruz, crocodilo. Olha! E aí E aí Amém. No primeiro momento, a escolha do material. O couro é escolhido de forma que não tenha nenhum machucadinho, nenhuma preguinha. Ele é esticado para ver a resistência, para que não tenha nenhuma parte que não tenha a mesma espessura. Isso é muito importante. A pessoa seleciona o couro. Selecionado o couro, aí vai para as mãos desse artesão, que vai primeiramente fazer o forro. É isso mesmo. O forro é a primeira parte feita em uma bolsa Kelly. O forro da bolsa Kelly é feito em pele de cabra. Ele é costurado, então, ele é preso. A parte da frente, a parte de trás, a base, e aí, então, há essa aba que fecha a bolsa. Costurados, são em torno de 2.600 pontos, que são feitos um a um, manualmente, com aquela dupla laçada, como na cela. O que é isso, dupla laçada? Você tem dois fios, um furo. O furo é feito, cada furo é feito com furador manualmente. Você passa um fio para um lado, no mesmo furo, você passa o fio para o outro. E aí, você faz a dupla laçada. Não é um fio que passa pelos furos, são dois fios. Um passa para um lado, outro para o outro. E aí, passou no furo, deu a dupla laçada. Ok? Como na cela. Claro que, alguns, o couro variando, ele vai ter espessura diferente. Então, o furo também vai ter espessura diferente. E o fio, que é um fio de linho encerado, também vai ter espessura diferente. Ok? Os tamanhos da Kelly podem variar de 15 a 50 centímetros. E é importante a gente lembrar que os quatro pezinhos é o que possibilitam você colocar a sua Kelly no chão ou em qualquer lugar que ela não vai entrar em contato com sujeira. Ou não vai sujar. Cada pezinho desse é colocado também manualmente. Não é aquela maquininha que faz assim. Tá? Faz o furo, coloca um pino e atarracha com o parafuso por dentro. A base. A aba vem e é colocada também costurada à mão. Então, chega a vez da alça. A alça rígida, aquela que você vê as pessoas levando, ou na mão, ou no braço, ela é feita por várias camadas de couro coladas. E, então, lixadas para que elas tenham essa aderência, não fique ponta nem aresta. Aí, então, ela é forrada e aí, então, costurada. Depois disso, ela recebe uma camada de cera quente, para que ela fique praticamente impermeabilizada, para que ela não absorva a umidade nem o... a umidade do suor. Diferente de algumas marcas, como a Louis Vuitton, que usa o couro cru nas suas bolsas tradicionais, justamente para você ter a percepção do uso da idade da bolsa. Na Kelly, não. Em seguida, são acrescentadas todas as partes em metal. Banhadas, geralmente, em ouro, 24 quilates, dourado, ou em paládio, com ouro branco. Por fim, um último detalhe. Aquele que você nunca imaginou. Uma vez que a bolsa está pronta, sabe o que acontece? Ela é passada a ferro. Ela é passada a ferro, para que não haja nenhuma ruguinha, nenhuma ondinha, nada, para que ela seja perfeita. E aí, ela está pronta para receber o carimbo interno, escrito Hermès. E a bolsa que ela está pronta. Hermès Paris. Em 2007, foi lançada a Kelly Flat. Lembra que a gente já comentou aqui de declinações de uma mesma criação? A Kelly é uma dessas. Existe a Kelly Pochette, existe a Kelly Flat, que é a Kelly Flat. As bolsas Kelly, da Hermès, são fabricadas nos ateliês da Hermès, em Pantan. Uma região industrial nos arredores de Paris, assim como tem o grande ABC, em São Paulo. Em Pantan, tanto a Hermès quanto a Chanel tem oficinas em Pantan. Mas isso não entra na parte de comunicação deles, que eles não estão nem um pouco interessados em contar essa parte para as pessoas. Também não tem importância, né? O povo só vai lá trabalhar, não quer turista enchendo o saco. Essa é a grande verdade. Mas tem uma coisa que os colecionadores dessas bolsas sabem, sabem muito bem. E que é de cair o queixo. Sabe o quê? As cores. Cada cor tem um nome especial. Como, olha o que é isso. E um colecionador vai saber. Rose Cherrazad Porossus B35. Rosa Cherrazad Porossus deve ser equivalente ao couro. B deve ser para Birkin. Ah não, B35 e a gente está falando de Kelly? Então, também não é de Birkin. É tudo cheio de sigla, mas os colecionadores sabem. Os colecionadores sabem tanto, que eles sabem, inclusive, que as cores são lançadas sazonalmente. Você sabe o que é sazonal? É a cada estação. E as cores tradicionais? Você deve estar pensando aí. Não é que sempre tem, não. As Birkins e as Kellys, elas têm toda uma estratégia de lançamento de cores. Hoje em dia, essas duas bolsas, elas não têm mais lista de espera. Você tem que dar sorte de chegar na loja, seja uma loja em Londres, seja uma loja em Paris. Você tem que dar sorte de chegar na loja e aquele dia chegou a bolsa. Isso para evitar que elas sejam roubadas, como já aconteceu, quando elas estiverem sendo transportadas. Quando chega a hora do lançamento, toda aquela estratégia fantástica já está pronta. Ou seja, eles lançam uns rumores justamente com os colecionadores. Ah, esse ano a Hermes vai lançar a rosa, pink, não sei das quantas, que é a cara da Lady Gaga. Aí está todo mundo, nossa, eu quero. Quando chega na loja, some. Já não tem, sabe, o pessoal já está de olho esperando. E esse de olho esperando é tão verdade, que não é só na loja que os colecionadores ficam de olho. Mas também nos sites de venda de leilão, nas lojas vintage. Isso é tão... Para vocês terem noção, uma das... Entre duas... As duas melhores lojas de leilão do mundo são a Sotheby's e a Christie's. A Christie's tem um leilão dedicado, toda uma parte dedicada à Trindade Hermes. De que que eu estou falando? Kelly Birkin Constance. A Christie's faz online os leilões das bolsas Hermes. Eles fazem lotes e anunciam. É uma loucura. Por exemplo, a Victoria Beckham tem mais de 100 Birkins. Já pensou nisso? Quantas Kelly's será que ela tem? Será que ela tem uma Kelly? Bom, as Kelly's também seguem edições ilimitadas em criações. Foi nos anos... Deixa eu ver aqui. Esse mercado paralelo é um sucesso, né, gente? Já pensou? Até porque não é todo mundo que pode comprar, não, viu? Ainda tem essa. Tem pedido especial que você pode ter o direito de comprar. Eu ia falar aqui, eu vou achar aqui no meu texto, porque agora que eu comecei, comecei, eu tenho de contar para vocês dessa fofura. Cadê a que eu gosto aqui? Em 2000, Jean-Louis Dumas lançou a Kelly Doll. Que ídola! Uma versão da Kelly, fun. Uma bolsa lúdica, divertida, para comemorar a chegada, né? Comemorar os anos 2000, algo diferente. E aí, o que aconteceu? Ele fez pouquíssimas. Virou peça de colecionador. O povo enlouqueceu. As mais procuradas são as pequenas, que é como se você estivesse levando mesmo um bichinho com você. Recentemente, depois de quase 20 anos, o povo procurando ir atrás de alguém que tivesse uma Kelly Doll, ela entrou para a lista das possíveis encomendas da casa. Ou seja, se, por acaso, você puder fazer uma encomenda na Hermès, uma das opções vai ser a Kelly Doll. Por incrível que pareça, as cores que fazem os preços elevarem as alturas, são os tons de rosa. O rosa Sakura e o rosa confete são os mais desejados nos leilões das bolsas Kelly. Em especial, a Kelly 25 e a Kelly Pochette. É verdade que rosa Sakura vai remeter todo esse mundo oriental e as asiáticas enlouquecem com essa bolsa. Algumas cores icônicas, como o vermelho Hermès, que ficou também marcado como vermelho H, não aparecem sempre. E quando aparecem, é super desejado. É uma exigência de qualidade, um controle. Imagina, se o vermelho leva o nome da marca, não vai ser sempre que ele vai aparecer. Mas o maior prestígio de todos, dentro de uma bolsa Hermès, é justamente um carimbo. Um carimbo? Sim, um carimbo em formato de ferradura. Que significa que essa bolsa foi feita sob encomenda. Olha só isso, gente. O cliente significa se tratar de um pedido sob medida, ou seja, a pessoa teve o direito de escolha. Escolher o quê? Você vai poder escolher. E aí eu vou ler. A cor, dependendo do cliente, ele vai poder escolher a cor do pês-ponto. O material, o couro, dependendo o tamanho. A cor do metal, se é dourado, se é ouro rosa, se é paládium, que é o prateado. Lugares, agora, gente, assim, muito poderosa, pode escolher o lugar que vai, o bolsinho interno. Pode ter sob medida o comprimento da alça, para não ficar, né? Para ficar no comprimento certo. Isso só as poderosésimas do mundo. E o que mais que elas podem... Ah, as iniciais. Não é todo mundo que pode ter uma bolsa com as iniciais marcadas. Como é que eu sei? Anotei tudo para vocês. Olha só. Onde vai esse carimbo da ferradura? Você abre a bolsa, visualiza o carimbo Hermès Paris, e à esquerda, você vai ter o carimbo da ferradura. Um carimbo, gente, aumenta o valor imensamente. De que que eu tô falando? Tô falando de bolsas, assim, de 200 mil dólares, 300 mil dólares. É desse tanto mesmo que aumenta o valor da bolsa. Bom, qualquer um pode ter? Não. Para você conseguir uma customização como essa que eu acabei de falar, você tem que ser cliente da marca. Você, por exemplo, você pode começar... Reza a lenda por tudo que eu pesquisei. Você pode começar a fazer pedidos quando você já comprou algo perto de um milhão de dólares, em outros produtos. Aí pode ser que você tenha o direito de fazer uma encomenda. Uma encomenda que lhe dá o direito até mesmo de customizar o comprimento da alça tiracolo, aí você já tem realmente de estar inscrito no caderno da casa. As cores de série limitadas lançadas todos os anos, as pessoas recebem o direito de ter aquela cor. Então, você já é cliente e você, se você quiser, esse ano vai ser lançada. A cor, a rosa Sakura, você poderá adquirir o seu modelo de Kelly 25, porque é assim. Ah, eu queria 50. Não, você pode escolher a Kelly 25. Não é que você tem direito. Para você ter direito a tanta coisa, você já é um cliente reconhecido há muito tempo. E por isso, uma das bolsas mais, o modelo que visualmente você reconhece maior customização, serão justamente aquelas que trarão maiores contrastes de cor, as bicolores ou até mesmo tricolores, e aquelas que trazem até o pês-ponto em tons diferentes. Bom, e para finalizar, eu vou contar para vocês o ápice, o maior, a mais, mais customizada, raríssima Kelly que existe na face da terra, que é a Kelly Himalaya. A Kelly Himalaya, ela foi feita porque a dona tem uma birka em Himalaya. E aí, falou, ah, mas eu tenho a birka e não tenho a Kelly. Eu quero a Kelly. Aí, ela entrou em contato, a marca falou, tudo bem. Eu vou fazer para você uma Kelly Himalaya com o fecho cravejado de brilhantes. Então, você terá. Depois disso, parece que teve, pelo que eu pesquisei, gente, duas. E aí, essa é a Kelly mais cara de todos os tempos. Mas o que que é a Kelly Himalaya? Alô? O que que é a Kelly Himalaya? Ah, a Kelly Himalaya é a irmã quase gêmea da Birkin Himalaya. Mas a Birkin Himalaya eu vou contar em outro vídeo. Me aguarde. E eu vou ficando por aqui, porque se você quer saber qual a similaridade entre a Kelly Himalaya e a Birkin Himalaya e a história da Birkin, é no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ah, a princesa Grace Kelly gostava tanto da Hermes, que sabe... Escuta essa. Depois te ligo. Beijo. Sabe o que aconteceu? Uma vez ela quebrou o braço, aí para, assim, parecer chique, elegante, como ela sempre foi, ela, ao invés de usar tipóia, ela usou um fular Hermes. Gente, que supra suma da elegância. Já pensou? Ah, imagina se ela quebrasse o pé hoje em dia, acho que ela ia fazer uma daquelas... Será que tem alguém? Se a Kim Kardashian quebrar o pé, será que ela faz um negócio assim? Aquelas Space Boots de crocodilo. A gente podia fazer isso, né? Não esquece, esquece. Tchau, gente! Até porque tem muito canal que já dá opinião pessoal, né? Não é o caso aqui. Combinado? Não entendo. Ligado. Não entendeu. Ela ativou a Siri. A voz da Tetê. Que incrível. A minha voz. Ativou a Siri. Uau. E aí . Obrigado.